Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método impressionante De você estar conseguindo 100 mil de RP a cada 30 segundos rapaziada Exatamente isso Galera, de primeira instância parecia que realmente o método Ele era um método que não funcionava, não salvava o RP Mas sim, tem uma forma, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Então vai arrebentando no botão de like de agora No começo do vídeo, porque tem muita gente assistindo E não deixa o like depois lá no final Então deixa agora pra não esquecer Beleza? Antes de mais nada aí, eu quero mandar um salve especial aí Para o Pedro Muller, tá fazendo 9 anos hoje Filho do Michael Muller, tá bom? Membro do canal, parceiro da gente, o Michael aí Então, ô Pedrão Pedrinho Um abraço do hermano aí, molecote Tá fazendo 9 anos hoje Então eu desejo pra você aí Meus parabéns, felicidade, tá bom? Juízo Obedece papai e mamãe E eu queria mandar aí um salve também pra toda a família Muller aí Que é o patriarca ali da família É o Michael Muller, parceiro do canal Membro do canal Sempre tá ajudando aí a gente, tá bom? Então um salve especial pro Pedrinho Muller Que está fazendo 9 anos hoje, tá bom filhote? Um abraço do hermano aí Felicidades e meus parabéns aí Beleza garoto? Valeu Pessoal, então vamos lá O método funciona como? A gente vai precisar de ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui É o Scott13, tá bom? Ele tá numa sessão de convite E ele tá lá no lobby do serviço titânico Ou pode entrar no serviço Ou pode ficar no lobby Beleza? Galera, eu queria deixar um salve aí Para o JP, tá bom? E o Gustavo, os molecote Me passaram aí Umas dicas aí pra poder fazer aqui O salvamento desse RP Então tamo junto Valeu aí Pelas dicas pra gente salvar esse RP Impressionante esse método aqui Beleza? Como que funciona, hermano? Como que é essa parada do RP aí? Galera, já vou falar sobre banimento Que vocês vão me perguntar Pessoal, o glitch Glitch pra dar banimento Não importa se a gente tá fazendo o RP O modo diretor de congelar o dinheiro Ou simplesmente Uma duplicação de carro O risco é o mesmo Você tá se aproveitando De uma falha que tem dentro do jogo Pra se beneficiar Então se você já fez algum tipo de glitch Então você tá correndo o mesmo risco De você tá fazendo esse do RP De você tá fazendo o de congelar dinheiro Então não adianta ficar Irmão, vai dar banimento Irmão, eu tô com medo Mano, você deveria ficar com medo Na primeira vez que você fez um glitch Então não fica chorando agora Que você Ah, eu não vou fazer Porque eu tô Mano, faz a parada Você vai correr o mesmo risco Você já fez uma duplicação na sua conta Já fez 50 carros 30, 10, 40, 50 mil Mano, não adianta Então você já tá no risco Tá bom De tá É... Olha, deixa eu ativar o passivo aqui Parece um louco ali De tá tomando bolimento Então assim, o risco é o mesmo Então faz sim Eu aconselho fazer Mas é o risco é de vocês Tá bom Eu tô colocando a minha conta em risco E o risco é de vocês Se vocês quiserem tentar fazer ou não Beleza? Então fica a dica aí Tá certo? Pessoal Como que funciona? Lembra daquelas figurinhas As 100 figurinhas Que tá Uma tá atrás de mim ali Tá vendo ela? Você vai ter que ter ela Né? Você não pode ter pegado Tá bom? Se você tiver pegado Não vai funcionar pra você Beleza? Então eu vou deixar No primeiro comentário fixado O vídeo Tá? Das 100 figurinhas Tá bom? Uma tá aqui Tá? Das 100 figurinhas Das localizações Tá bom? E depois a gente vai Vamos comer o peioto Tem um peioto bem aqui Tá? Eu vou deixar o link também Vem dos 26 peiotos do modo história Tem um peioto aqui E tem uma figurinha aqui Então eu vou deixar o link Dos dois vídeos Pra vocês saberem Onde tem as figurinhas aí E os peiotos do modo história Pra vocês usar Tá certo? Eu vou deixar minha restauração Em última localização Tá bom? E vou fazer uma pequena alteração Aqui no meu traje Para que salve essa localização Pra que quando eu fizer o glitch Eu já aparecer aqui por aqui Tá bom? Olha lá Círculo laranja ali Beleza Vai funcionar Tá bom? Então vamos lá Tá bom? Eu sei que tá uma merda Pra fazer esse método No Xbox No PS4 Xbox tá com dificuldade De entrar na sessão online E o PS4 não tá vindo A mensagem de erro Mas insista Tá bom? Eu tô conseguindo aqui Tô demorando Demorando muito Mas tô conseguindo Beleza? Então aproveita Antes que a Rockstar Tire esse glitch aqui Aí você vai ficar chorando Porque não conseguiu Eu sei que tá foda Mano Eu sei gente Eu tô ligado Que tá uma bosta Com muita raiva Que não tá conseguindo Porque o método É extraordinário O método de congelar dinheiro Demora muito tempo Pra sair E quando sai A gente não consegue Eu sei que dá muita revolta Mas né Continue tentando Eu vou lá pro modo história Agora fazer esse glitch E já volto com vocês Galera Chegando aqui no modo história É o seguinte Vamos adquirir um nível de procura Vou fazer logo o código R1, R1, bolinha R2, esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Tô fazendo no PS4 Que eu tô tendo mais facilidade Pra acertar o glitch aqui Tá bom galera? No Xbox One Realmente tá meio sinistro De fazer Porque eu pego A mensagem de alerta No Xbox De primeira Toda hora Tá ligado? Quando às vezes não dá Mas às vezes a maioria dá Só que é o seguinte O pro... Ei Música do satanás O problema É que não chego no online Com o personagem Aqui O problema é chegar A mensagem De erro Tá bom? Então vamos fazer o seguinte A polícia chegou A gente adquiriu o nível aqui Levantou a mão Aperta o options Pum Ah Levantou a mão Aperta o options GT online Escolha o personagem Vamos lá Na internet Aqui em configurações Vamos vir em rede Desliga Tá bom? Duas vezes PS Volta pro jogo Passa o cursor aqui A milhão Beleza? E aí a gente faz o seguinte Para quem escolheu o personagem Duas vezes PS Liga a internet Duas vezes PS Volta pro jogo Tá bom? A gente espera aqui voltar Tá bom galera? Espera voltar aqui Vamos ver Às vezes não volta Porque eu tô pela Wi-Fi Ela voltou Deixa voltar Não tem problema não Para em escolher o personagem de novo Vem Liga e desliga Desliga e liga Tá bom? Agora sim Agora quando eu sumir aqui A gente já vai clicar a milhão Três vezes com o X Tá bom? Três vezes com o X Bem rápido Não Ó Não voltou Tá certo? Porque eu tô pelo Wi-Fi Ótimo Melhor ainda Desliga e liga Tá bom? Vamos esperar aqui de novo Põe em cima de escolher o personagem Sumiu ali Três vezes X Rapidão Ó Dei um clique antes Para ir para o Para a tela da social Vamos lá de novo Desliga e liga Volta Quando a gente clica aqui antes Galera Vai para a social Se você der um clique antes Vai para a social Não Vai para a tela da plus Tá? Vamos esperar aqui Ó Né? Vai mudar aqui Mudou Olha lá Ó Agora Peguei o alerta Ó Peguei Beleza? Peguei o alerta certo Tá bom? Agora vamos lá na pare Tá bom? Então o Scott Tá demorando pra caramba Tá demorando pra caramba Várias tentativas Tá mó treta Mas não deixa aí De deixar o like Deixa o like Pra dar aquela fortalecida Passou 10 segundos aqui Ó Então vai vir a tela de alerta Que a gente seguiu o amigo Por detrás dessa A gente confirma essa E confirma a outra Beleza Vai vir a sessão que é particular Ótimo Sessão tá particular Conta 1 2 3 4 5 Confirma essa aqui De sessão particular Vai aparecer entrando GTA Online Lá no canto Lá inferior direito Lá embaixo galera Ó Na hora que aparecer Vamos seguir o nosso amigo Que tá ajudando a gente De novo Vai lá ó Entrando GTA Online Segue ele aqui Tá bom? E a gente agora Vai aguardar nessa tela A tela sumir E aí a gente vai chegar Na sessão online Com o personagem do Motsura Primeiro vai vir a tela de alerta A gente cancela Aí aparece o personagem do Motsura Olha lá Já sumiu Beleza? Então vou dar uma aceleradinha Pra não ficar muito longo E vamos que vamos Já vai deixando aquele likeão E compartilhando Beleza? Então vamos que vamos Galera chegou na sessão Vai dar esse alerta A gente cancela E já vai aparecer O personagem do Motsura Então vamos pegar a motinha aqui Como eu falei pra vocês Estrategicamente Já estava ali O da figurinha E do peiote O peiote tá aqui na rua de cima Aqui na quebradinha de cima Vamos que vamos Já vai deixando aquele like Tá bom galera? E vamos ver se tá aqui Tá ali ó Beleza Então vamos lá O peiote tem aqui Eu mostrei a localização Vou mostrar aqui de novo Tá bom? Cuidado com a sessão pública Então eu já fiz estrategicamente O peiote tá aqui E a figurinha tá aqui Beleza? Um do lado do outro Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos comer esse peiote aqui E vamos Então aqui é a dificuldade Do PS do Xbox Tá bom galera? O Xbox vai ter que fazer do mesmo jeito Às vezes vai Às vezes não vai Então o que eu vou fazer aqui ó Vou vir aqui Vou comer esse peiote aqui Tá bom? Agora aperta o Start GTA Online Encontrar nova sessão Quando você faz isso no Xbox Pode ser que vai sim Tem uns parceiros que conseguiu O Bola King O Scott O Victor O Gustavo Tem uns moleque que conseguiu Tem bastante gente que conseguiu Mas tem bastante gente que na hora que troca Pede pra encontrar uma nova sessão O que que acontece? Dá limite de tempo Tá bom? Então acaba vacalhando o glitch E o Bola fez um esquema ont Lá de Né? De Do amigo ficar na sessão de convite Mandar o convite Ele quando pegou o alerta De limite Ele pediu pro amigo criar uma sessão Né? De convite E convidar Aí ele aceitou Mesmo assim Ficou travadão na nuvem lá Bugou Então Assim Se você for tentar fazer isso no Xbox Você tem que cair na sessão direto Se der o limite de tempo Tenta fazer uma maracutaia aí Mas até agora a gente não Não tivemos um sucesso Né? Quando dá o limite de tempo Porque o jogo O Xbox Ele não entende Quando desliga lá A internet Ou a cabeça do Xbox Dá um tchutchu E aquela merda não vai Tá ligado? Não vai pra sessão pública Difícil ele ir Mas vai Mais erros acontecem Do que mais acertos Enfim Tenta fazer uma maracutaia Infelizmente eu tentei Galera Se tivesse uma solução Vocês terem certeza Eu já terei Trazido pra vocês Né? A solução Mas não tem Enfim Vai ter que fazer E dar certo De chegar na sessão Chegou na sessão Também já era Tá bom galera? Já a gente entrar aqui Vai ficar meio bugado Entrou no serviço titânico É só ir lá Pegar as figurinhas Que vocês vão ver Que é Que é 100 mil de RP A cada 30 segundos Massivo Então vamos dar uma acelerada aqui Pra carregar aqui logo Aqui né? Pra não ficar muito longo E já volto com vocês Pessoal Chegou aqui na sessão A gente vai ficar assim Porque ele tá na alucinação Do peyote Vem Serviços Já start Serviços Jogar Serviços Criado pela Rockstar Missões E vamos entrar aqui No serviço titânico Tá bom? Aí a gente entra e sai E vamos tá com o nosso personagem Do online E a gente vai correr lá Pra figurinha Você vai ver Que bagulho louco Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Que realmente Tem um esquema pra gravar E aí eu vou fechar O aplicativo e tudo Vou voltar pro jogo E vocês vão ver aí Tá bom pessoal? O que realmente dá certo Beleza? Então vamos pro tutorial aí Agora Vamos lá Chegou aqui no serviço Sai Beleza? Saiu A gente vai voltar pra sessão Com o nosso personagem Do online Tá bom? Totalmente bugado Então aqui ó Tá aqui ó Vamos vir aqui Tá? É... Pegar a figurinha Beleza? Galera Olhem o nome da minha conta Noel Underline 4 e 20 Level 61 Tá bom? E aí vou fechar o jogo Vou fazer o esquema tudo Vocês vão ver quem salvou Então vamos encostar aqui ó E aí já bugou ó Olha o barulho Olha lá ó 64 65 E assim vai É 100 mil Tá bom galera? 100 mil De... De... Se você tiver pegado Não tiver pegado nenhuma Né? É 100 mil A cada 30 segundos É um bug muito louco Sinistro Tá bom? Sinistro Olha lá Olha lá Não para ó Mil de RP Olha lá Parou Não para Loucura Tá bom? Aí pegou Parou de... 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 De coisar aqui As paradas Venha Pet Start GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vamos entrar no serviço titânico E a gente vai fazer isso infinitamente Até subir de level ali Quantos vocês quiser Tá bom? E é toda vez Terminou de pegar Parou de bombar lá Os mil de RP Sobe pro serviço titânico Sai E a figurinha vai aparecer de novo Você encosta lá E vai ficar fazendo isso infinito Até você chegar no level que vocês quiser Tá bom? Então se aparecer pra você hospedar Vocês apertam bolinha ali Hospeda Tá bom? Chegou no lobby Sai rapidamente Beleza? E aí Vamos fazer de novo Vocês vai ver que loucura Dá esse glitch Tá dando até um frio no coração Porque realmente é incrível Esse método aqui Ó Quando a gente voltar A figurinha já vai estar aqui Encosta de novo E olha lá Tá 67 68 Olha lá 69 E com a voz do Alain gritando Ali Que é o bonequinho bugado É como se a gente coletasse As 100 figurinhas Apenas uma vez só Um Né? Uma vez só aqui Então o modo diretor Que é É muita loucura Galera É muita loucura Toma cuidado Né? Dá pra vocês passivar Tá bom? Aperta menu de interação Ó É... Não vai cometer suicídio agora Tá? Ativar o passivo Tá bom? Ativa o passivo aí Porque realmente É loucura Galera Eu vou fazer até o nível 100 aqui Já volto com vocês Fechou? E aí vou mostrar como é que salva Beleza? Então vamos lá Pessoal Então voltamos aqui ó Passou galera 17 18 minutos ali De 15 a 17 minutos Galera Mais ou menos Olha o meu level agora ó Vou pegar a última vez aqui ó Level 119 ali Eu ia falar que falei até o 100 Até o 100 Mas já tô aqui né mano Vou pegar o 120 Que é o mínimo ali Pra liberar né As paradas Pessoal aqui ó Finalizei aqui ó Peguei até o level 123 Mano aqui ó Show de bola Agora vamos lá Pessoal É o seguinte ó Eu vou fazer o processo aqui Pra salvar Vou sair fora Vou sair do glitch Mas se você quiser ir lá no escritório agora E comprar os bagulho congelado O dinheiro tá congelado Você pode ir lá no escritório E arregaçar E comprar o bagulho Tá ligado? Já pode ir lá E já sair do glitch Com o RP E ir comprando algumas caminhadinhas Se você Né? Não tiver comprado Enfim Vamos lá O que que a gente vai fazer agora Pessoal O que que a gente vai fazer agora A gente vai É... Cometer suicídio Tá bom? Pelo menu de interação Beleza? Vamos cometer suicídio Tá certo? A gente vai dar uma desbugada Tá bom? E agora a gente vai fazer o processo De salvar esse RP aqui Beleza? Então vem comigo aí Pessoal Agora é o seguinte Vocês vai aí Pega a arma de vocês Tá bom? Vai conseguir acessar o menu de armas aqui Tá? É... Faz uma gazarra aí Né? Uma explosãozinha Atrai a polícia Tá bom? A gente vai precisar Agora fazer esse esquema aqui De atrair a polícia O que que a gente vai fazer? A gente precisa ganhar um RP honesto agora Tá ligado? Que como a gente vai fazer? Dando um perdido da polícia Tá bom? Vamos esperar chegar umas polícias aqui Beleza? Aí elas ali ó Tá vindo ali Tá bom? Ó Vamos matar elas ali Beleza Então eu tô com dois níveis de polícia Agora eu vou perder esse nível de polícia Eu preciso perder esse nível de polícia Que aí a gente vai ganhar aquele RPzinho Que é o RPzinho honesto Tá bom? Vamos esperar aqui ó Vamos dar um perdido Tá? Vamos esperar sair ali o nível de procurada Ó Vamos descendo aqui Pra rua Quando a gente Sumir o nível de procurada A gente ganha um RPzinho ali Tá bom? Vamos esperar aqui Ó Tá piscando Agora vai sumir Tá vindo a viatura ali Vamos esperar Vamos ver nós Ó lá Beleza Beleza Ganhamos lá galera Viu o RPzinho? Ganha-me um RPzinho honesto agora Beleza? Agora a gente vem Tá bom? Vamos Dar uma desbugada aqui no menu Tá certo? Tá bom Beleza Consegui desbugar Tá bom? Vamos vir aqui em acessório Eu vou mexer no óculos Eu vou mexer no óculos Vou colocar um óculos aqui Vamos esperar que ele circula Olha lá Circulou Beleza? Olha lá Salvou aqui hein Quer garantir mais uma vez? Então Amém É... Vem inventário É... Vou mexer no traje mais uma vez Tá bom? Vamos esperar Ele fazer mais um save Olha lá Salvou de novo Agora o que a gente vai fazer? Start GTA Online Criador Tá bom? E vamos criar uma sessão De convite agora Beleza? Galera ó Chegando na outra sessão Olha o level lá O 123 ainda Tá bom? O que vocês vão fazer? Jogue um pouquinho aí Faz o esquema aí de... De... De salvar Tá ligado? Dá mais uma fuga Lá com as outras polícias Eu vou fazer o seguinte Eu só vou aqui Meter um óculos aqui Né? Pra aparecer o save ali de novo Tá bom? Olha lá Salvei o jogo Vocês façam mais Tá bom? Pra dar aquela garantida Beleza? Sobe pro criador de novo Troca de sessão Vocês fazem isso Mas eu não vou fazer Beleza? Eu já vou fechar o jogo aqui Já vou mostrar pra vocês Então olha aí o level Tô na conta noel Eu iniciei o vídeo aqui Com o level 61 E tô no level Indo pro 123 Tô no level 122 Vou meter mais um save aqui galera Ó Vou clicar aqui ó No trágico Vou meter mais um save Vou esperar carregar de novo Tá bom? Ó Mudei ali Vamos ver se Comprar uma munição aqui Não salvou Filho da peste Da peste Vamos ver o inventário Munição Vou meter o último save aqui Vou salvar a última vez Né? Alterar aqui o jogo Salvando a última vez Né? E vou Vou fechar o jogo Pra vocês verem Tá bom? Deixa eu Fechei aqui Vamos pôr o óculos de novo Olha lá Salvou Círculo laranja ali Beleza Molecada Agora eu vou fechar o jogo Vou iniciar aqui Tudo de novo Tá bom? E vou mostrar pra vocês Que realmente O RP salvou Beleza? Pessoal Chegando aqui Olha só Galera Jogo fechado Tá bom? E tá aí Level 120 Tá? Após eu fechar Fiz a calibragem de tela E tudo Tá aí Método de como você Upar Né? Pegar o RP Mano Loucura Eu podia ficar lá Até level 1000 Tá ligado? Horas ali Eu ia pegar Peguei em 15 a 17 minutos Mais ou menos O level 61 Foi pro 120 É impressionante isso Tá bom? E tá aí O level Né? Que eu parei lá 122 Na conta Não é o 4 e 20 Eu mostrei pra vocês lá no começo Só vocês voltarem lá Não tem nenhuma falcatrua Eu sei que Deu uma grande repercussão ontem lá De que o bagulho nos salva E pá 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 Mas enfim galera Só tem que pegar as mães ali Tem um sempre Tem um esquema Sempre tem Uma parada Né? Nem sempre o primeiro a apostar É o primeiro a se dar bem Então vamos ter mais cautela Nessa parada Tamo junto Um forte abraço Eu tô fora de treta Já tretei pra caralho Nesse YouTube Eu não quero mais saber disso Por enquanto Até alguém vir me afrontar Fechou? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto